O ano de 2023 acabou e nele a gente conseguiu criar muito vídeo top. Inclusive embarcamos em novos conteúdos como detector de metal e pesca magnética. E de cara eu já percebi que vocês gostaram muito desses vídeos. Então eu juntei todos os nossos melhores achados e coloquei aqui num vídeo de 45 minutos pra vocês. Então assiste esse vídeo completinho e deixe aqui no comentário qual foi o melhor achado do nosso ano. Eu vou estar dando um coraçãozinho e um feliz 2024, minha rapaziada. Pera aí, ó, não tá aqui mais. Que coisa tá aqui? Opa, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Alguém perdeu o casamento dele. Ah, não, mano, a primeira aliança, rapaziada. Olha aí, agora a dúvida, será que é latão ou é prata mesmo? Mano, eu acho que é prata, velho, tá bem brilhante. 950, a prata é 950. Achamos nossas primeiras pratas! Tamo junto, nossa primeira prata, Bahia! Que rapaziada. Rapaziada, não vi se perder agora, hein? Não, é porque prata não estraga assim, Fidel, mora muito. Não estraga não? É prata de verdade, olha o número aqui, a numeração. Vai dar massa dela. Olha a numeração aqui, ó, 950 aqui dentro, rapaziada. Vou deixar a foto pra vocês verem aí. É isso, mano. Nossa, a primeira pratinha. Tamo junto. Vamos continuar. E eu tô com medo de perder por causa da água, ó. Opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, nossa, mano. Deixa eu limpar aqui na água. Não, deixa eu limpar aqui, olha isso, mano. Na hora que eu passei a pá pela quarta vez, eu acho, veio, ó. Olha aí, vamos limpar. Opa, olha o barulho da alegria. Nossa, tem mais coisa aqui. Olha isso, rapaziada. Outro anel, mano, não é possível. Não, esse não é ouro, não. Acho que não é ouro, tá muito sujo, muito riscado, ó. Parece um anelzinho de bijuteria, ó. A cinza, ó. Porque tá todo, todo, acho que o ouro, acho que o ouro não acontece isso, né? Nossa, tá enganado. Deixa eu ver por dentro, deixa eu ver por dentro, ó. É, ó, não tem nenhuma numeração na aliança, então não é ouro mesmo. Deve tá fundo esse. Oxi, aqui, que isso? Que que é isso? Ah, não, nem lascando. Nem fuder, né, não? Vou ver se ele me pegou, aí. Vai, lógico que é. Aí, é feco isso aqui. Mano, é uma munição de fuzil isso aqui, ó. Olha que da hora, véi. Mano, tá bem deteriorado, acho que tá até com esse negócio verde aqui, ó. Não faço a menor ideia de quantos anos já deve ter esse bagulho aqui, véi. Eita, o que que tem aqui? Oxi, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. O que é isso? Eita. A gente passa na água. Ah, um reloginho. Isso aí é antigo, hein? Eita, quebrou. Esse tá, velho. Esse tá, velho, rapaziada. Nossa, mano, 1813. Nossa, mano, não tem nem ponteiro. Ué, como é que o ponteiro saiu daqui de dentro, gente? Pelo amor de Deus. Olha isso, rapaziada. Nossa, isso aqui, mano, deve valer, mano. Deve valer. Alguma coisa pra colecionador deve valer. Vamos guardar uma marca aqui, ó. Olha ele aqui, ó, tá pitando. Ah, não, é uma moeda? Vamos ver. Aí, ó. Que moeda é essa aqui, véi? Que moeda é essa aqui? Vê pra nós aí. Tá escrito centavos? Vê pra nós ver. Mais velho que você é essa moeda aí? É diferente, hein? É, é, 20 centavos. 1.970? Aqui embaixo, ó. 1.970. 1.970. Aí, ó. Valeu, pode ficar pra você essa daí de presente. Pode ficar. Valeu. Tamo junto, viu? É, não, é, brigado. Eu tô com medo de... Opa, aqui! Impossível, mano. De ouro, rapaziada. Será que eu... Não, não é ouro de verdade, nem ferrando. Tá com uma cor muito feia. Tá quebrada, né? Não, tá quebrada não, tá com uma mancha. Ó, e não tem nenhuma numeração, mano. Então não é ouro de verdade, é um tipo de latão, sei lá. Ah, mano. Eu tava jurando que nós ia achar a primeira aliança de ouro, rapaziada. Eita, meu Deus. Mas não é ouro, rapaziada. Infelizmente... Ai! Você daí, você daí? Meu Deus, perdemos. Perdemos ouro. Pelo menos não era ouro de verdade, né? Pelo menos não era ouro. Rapaziada, tá pitando aqui, eu não tô conseguindo achar. Aqui, ó. Nossa, na hora que eu tava falando, velho. Ô, o cavé é aqui demais, rapaziada. Eu acho que na hora que a gente jogou ela, o primeiro bolo de areia, ela desceu. Olha isso. Nossa, aqui não vai dar nem pra saber o que é. Tão zoada que tá. Mas prata não deve ser. Nossa, mas é bem dura, hein? Prata não enferruja, né? É, então. Prata não enferruja, eu acho, ó. Tá que tá enferrujado. Pra completar, não tem nenhuma numeração aqui, não. Pelo que eu tô vendo. Deixa eu limpar ela por dentro aqui pra gente ver, rapaziada. Ó, até por fora tá dando pra limpar aqui, ó. É, nenhuma numeração, nenhum nome, nada. Não parece ser prata também. É isso. Decidi trocar de lugar, vir um pouco mais pra frente. Exatamente na frente disso aí que vocês estão vendo agora. O Copacabana Palace, rapaziada. Que é, né, o hotel mais famoso aqui do Rio de Janeiro também. Tá fundo essa, hein? Uxi, aqui, rapaziada. Ô, aquele spodzinho, mano. Pessoal que fuma aí, ó. Aquele spodzinho, velho. Nunca vi essa marca na minha vida, mano. Tá por aqui. Oxi! Olha só! Olha só o que a gente achou, rapaziada. Logo um abridor de garrafa, mano. Que da hora. Olha, véi. Safira, Rio de Janeiro, ó. E é daqui, hein? A região, hein? Esse aqui veio daqui. Ó, tá exatamente aqui, ó, o barulho. Então nem vou mexer, só vou cavar. Cara, é muito... Oi, isso! Nem a pau, rapaziada. Olha isso, uma correntinha. Não, mano, isso aqui é ouro. Tá muito brilhante. Deixa eu ver se tem um anúncio aqui de 18 casos. Se tiver um anúnciozinho de 18K, é ouro, rapaziada. Ixi, aparentemente não tem. Só pra explicar melhor pra vocês. Geralmente toda peça que é vendida como ouro, rapaziada, ela vem com alguma marcação do ouro nela, entendeu? Essa daqui, pelo que eu tô olhando, não tem marcação nenhuma, não, mano. Opa! É por aqui. Tá aqui, então. O quê? Ixi, tá bugado? O que tá acontecendo? Aqui, ó. Ai, ó! Nossa, olha isso! Ué, rapaziada, tá pitando e parando. Você tá vendo isso, ó? Tá dando só um pip, pip, pip. Olha, mano, alguém perdeu um chaveiro de geladeira. Ele apita muito pouco, rapaziada. Acho que é porque é algum material diferente. Mas aqui no detector apitou muito, ó. Tá vendo? Apita muito no detector e nesse não. Que bugado. Mas olha que lindo, mano. Nossa, alguém comprou e não vai nem usar, rapaziada. Perdeu no saquinho tudo, ó. Foi isso que eu falei pra vocês. Jogando bola com coisa no bolso, rapaziada. Bora, vambora. Ah, será que não é isso? Deixa eu ver. Ah, mano. Ah, não, não. Não, tem coisa. Aqui. Me enfirrando. Mano do céu. Rapaziada, eu tô acreditando. Eu vou até sentar, mano. Eu vou até sentar. Olha só a medalha de futebol, ó. Tá, não? Mas assim, tu já achasse da hora, né? Ah, acha muita moeda, né? Achei também uma moedinha aqui agora. A cara tá bem destruída. A medalhinha, né? Alguém devia estar jogando uma bola aí, sei lá, ó. É. Deixou cair, da hora. Tem alguma coisa que tá aqui embaixo. Eu acho que as letras saíram. Fica só na quantidade de coisas que a gente achou, rapaziada. A maioria a gente achou agora aqui no final do vídeo. Porque ontem eu parei realmente, porque tava difícil de achar coisas. E, ó, olha só do nada, mano. Isso aqui é uma das coisas mais impressionantes também, ó. Essa moeda, como eu falei pra vocês, olha o estado que ela tá, ó. Tá abrindo a moeda. Olha isso, que da hora. Achei essa correntinha. Muito parafuso, muita tampinha, tá? Muita dessas tampinhas eu nem gravei pra vocês. Eu só achei e fui guardando, ó. E também foi uma das coisas mais daoras que eu já achei, mano. Uma medalha, rapaziada. Qual a chance da gente achar uma medalha de futebol dentro de uma quadrinha de futebol, né? Oxi, é um brinquinho. Olha que bonitinho. Olha isso. Olha o brilho disso, mano. Rapaziada, eu acho que isso aqui é uma prata, mano. Eu não acho que é de lata, velho. Não tá nem enferrujado, nem nada. Ó, e tá com uma pedrinha bonita, mano. Pode ser que seja uma pedra de zircone. Mas é um brinquinho, mano. Vamos guardar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse daqui, acha, filho. Nossa, nem ferrando. Nem ferrando. Nossa, um pingentinho, mano. Que da hora. Olha isso, rapaziada. Mano, esse pingente é de ouro mesmo. Ou é banhado, pelo menos, de ouro. Olha isso, o brilho. Olha o brilho disso, velho. Não, mano. Esse aqui é banhado a ouro. Esse aqui é banhado a ouro. Se não for só ouro puro. Morrendo aí na praia. Você é louco. Que top, mano. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem não, mas vamos ver esse aqui. Quero saber o que tem aqui. Tampinha, né? Óbvio que é tampinha. Já joga pra cá. Oxi, olha lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem ferrando que eu achei um relógio. E tá funcionando. Olha aqui. 4 e 3? Que isso, 4 e 3? Olha lá. 50, 53. É os segundos, mano. O louco, rapaziada. Nós achamos um relógio. Tá funcionando, velho. É aqueles relógios à prova d'água. Smart, né? Smart Watch, sei lá o nome. Nossa, mano. Não acredito. Estourei, rapaziada. Estourei. Já dá pra pôr no meu pulso, ó. Esses relógios aqui é da hora, mano. Mano, é muita água aqui, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá aqui. Pera. Vou enfiar a mão aqui. Nossa. Opa. Aí. Achei. Nossa. Calma, calma, calma. Vou colocar aqui nessa pedra. Nossa, mano. É uma correntinha. Ah, mas não é de ouro. Tá dando pra ver o ferrugem aqui, ó. Nossa, tá saindo ferrugem até da minha unha. Bom, o nosso primeiro achado. Quer ver? Oxe, achei. Achei, achei lindo. Ah, rapaz. Tem que respeitar. Olha aqui dentro. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó. É um crucifixo, mano. Deixa eu dar uma olhada. É uma pratinha, rapaziada. Uma cruzinha, ó. Deve ter caído do colar de alguém, ó. Mano, e achamos bem aqui, ó. Do nada. Bem na pedra. Provavelmente alguém tava sentado aí na pedra. Deixou cair. Bora continuar. Vamos aí. Vamos jogar na água aqui pra gente ver. Vem cá, aguinha. Limpa aí pra gente. Limpo, tem alguma coisa? Cadê? Ah, mentira. Anel. Anel, anel, aliança. Nossa, solta, 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 solta. Olha isso. Aliancinha, rapaziada. Nossa, mano. Olha isso. Ela tem negócio de ouro e de prata junto. Será que é prata, mano? Parece prata, hein? Ah, não. É aço. É aço, rapaziada. Infelizmente não é ouro e não é prata. Mas tá bom, mano. É uma aliancinha de aço, pô. Isso aqui deve valer alguma coisinha. Mais uma pra coleção, hein? Tô deixando todas guardadas que eu tô achando. Bora procurar mais um. Bora procurar mais um. Oxi, não é a pedra não, mano. Ainda vai ter que ver na água. Não tem jeito. Deixa eu ver na água. Vai, água. Ajuda nós. Ajuda nós. O que que tem aqui? Olha, o anel. Olha, mano. Caraca. Pô, o anel. Mano, muito pequenininho. Por isso que ele tava achando. A pedrinha brilha muito. Não é caô. A mulher é diamante, filho. Mano, olha o brilho dessa pedra, mano. Tá parecendo no meu brilho. É perigo. Nosso achado pode sumir. Vai. Limpa, 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 limpa. Ah, não. Mentira. Uma correntinha de ouro. Mano, esse é ouro. Na moral, esse é muito ouro. Não é possível que não é ouro. Mano, olha o brilho disso. Rapaziada, olha o brilho disso. Mano, isso aqui é ouro, pô. Ó, tem a marcação. 18K. Aqui, ó. 18K. É ouro. É, negue. Achando de ouro. Tamo rico. Tamo... Olha isso. Mas é de mulher, né, isso aqui? Fininho assim? Será? Eu acho que deve ser feminino isso aqui, ó. Mano. Olha só como que isso aqui era na época que eu perdi a GoPro há três anos atrás. Ó, rapaziada, né? Tá aqui até um tempo e não estamos vendo nada. Eu quero saber se a GoPro vai captar alguma coisa, se tem peixe lá ou não tem. Então eu vou tacar a GoPro lá no meio com o boy e tudo. Não sei nem se vai dar certo essa engenhoca. Vamos ver. Vai dar certo sim. Agora eu posso perder ela, senão lascou. Já pensou ficar lá, dois? Não. Já pensou ficar lá, dois? Seja o que Deus quiser. Meu Deus. Vixe, mano. Você não sabe o que aconteceu. Eu fui jogar de novo, a GoPro quebrou a linha, mano. E a boia caiu ali e a GoPro caiu mais pra frente. Nem possível. Até pra mim foi muito difícil saber se eu realmente estava no lugar certo, mas eu acho que é exatamente aqui. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos entrar nisso aqui. A Pri tá gravando ali também, ó. E se eu cair aqui dentro de uma vala, ela já me resgata. Tem alguma coisa ali, hein? Deixa eu ver se não é eu que tô bugando. Opa, é um sinal. É um sinal, já é coisa boa, velho. Não tem muito o que reclamar. Vou cortar esse mato aqui. Pra gente conseguir ver melhor. Pera aí. Não afunda eu aqui, tá ligado? Então, deixa eu virar pra cá isso aqui. Já pensou? O negócio ficou preso debaixo dessa raiz aqui, nós não vamos achar nunca. Poxa, o que é isso? Tem alguma coisa aqui mesmo. Pera aí. Mano, mentira. Mentira. Mentira, eu achei. Eu achei. Meu Deus, eu achei. Não é possível. Mano, eu achei. Não tô acreditando, velho. Deixa eu ver se tá gravando. Eu achei. Ah, não, mano. Agora só volta alguém falar que eu enterrei, né? Porque é possível. Alguém falar. Olha isso, gente. Tava enterrado. Mano, tô tremendo. Eu achei a GoPro. Não tô acreditando. Não foi em vão a minha viagem, mano. Não foi em vão, rapaziada. Meu Deus, né? Ó, GoPro. Mano, olha os arquivos. Aqui, ó. Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, mano. Pra vocês verem. Esse vídeo eu gravei antes de jogar dentro da água. Vamos abrir pra eles verem o que que é. O mar enchendo uma piscina. Mano, olha isso, velho. Então é isso. Tem aqui os arquivos. Tem não. Nada na... Ô, mano. Opa. Opa, opa, opa. Mentira. Mentira, 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 rapaziada. Ah, não. Isso é prata? Deixa eu levar pro sol. Não é prata, mano. É dourada. Olha isso. Mano. Não é possível que isso é ouro de verdade. Não é possível que isso é ouro. Mano, tá muito brilhante e muito nova. Mas não tem nenhum tipo de marcação de ouro. Pô, não tem marcação, rapaziada? Deixa eu ver aqui direito. Mano do céu. Mano, não tem cheiro de ferro, velho. Não tem cheiro de ferro, velho. Rapaziada, sério. A gente pode ter achado uma pulseirinha de ouro, meia pau. Muito, mano. Mano, só temos que achar isso, velho. Parou. Ai. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nem vou continuar. Vem pra cá. Olha aqui, gente. Mano. Não acredito. Não acredito. Uma correntinha. Mano, vou mostrar bem pra vocês. Deixa eu tirar a câmera. Tá gravando? Tá gravando. Olha isso, rapaziada. Na ponta da Sandy School. Ó. Olha isso. Uma correntinha de ferro. Uma correntinha, mano. Rapaziada, não parece de prata, tá? Só pra deixar claro. Já tá bem claro que é um ferro. Até porque tá todo enferrujado aqui essa parte. Mas, mano, é uma correntinha, velho. Não, mentira. Mentira, mentira, mentira. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Vem ver. Nossa, mano. Olha esse anel. Mano do céu. Não é possível, velho. Adolescer anel. Olha isso. Nossa, velho. É de prata, mano. Isso aqui, você acha que é do quê? Acho que é de prata, pô. É prata, mano. E tá novo. Não, perderam recente, mano. Olha o brilho. Eu acho que isso aqui não deve ser uma coisa valiosa, né? Tá valiosa, você acha? Aqui, ó. Dentro desse buraco aqui, ó. Mano. Nossa, sério. Eu tô até tremendo, velho. Olha isso. É um anel de prata, eu acho. Rapaziada, tá com muito cara desse anel de prata. Não, hein? A festa é sujeira, hein? Nossa, tem vidro. Nossa, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Um anel. E um caco de vidro? É isso, olha isso, rapaziada. É um perigo. O anel e um caco de vidro, mano. Nossa, olha esse anelzinho. Vou até pegar a câmera na mão pra mostrar pra vocês, mano. Olha isso. Olha esse anel, velho. Que da hora, mano. Nossa, será que ele tem nome? Não tem nome, não. Acho que não é prata, não. É aqueles anelzinhos, bijuteria, parece. Nossa, mas não tá enferrujado, não. Não, eu acho que não perderam há muito tempo, não. Você é louco, tem um caco de vidro. Isso aqui é perigoso, vou tirar. Vamos ver. Parou e parou parando. Ah, não, mentira. Não é possível, rapaziada. Não! Não é possível outra. Nossa, outra aliança. Olha essa, que da hora. Ela tem umas cruzes, né? Cruz de malta é o nome, sei lá. Nossa, tá travando até, ó. Ela tá já mais num estadinho deplorável, né? Tá toda ferrujada, tanto aqui na parte de metal, quanto nessa parte dourada. Metal deve ser ela toda, na verdade, né? Olha, é uma... Só um anel, na verdade, é um anel. Não tem nenhum nome, nem nada. Mano, dois anéis, velho. Eu achei, não é possível isso, mano. Oxi! Meu Deus, que isso? Uma tiara, mano. Quando que eu imaginei achar uma tiara? Cara, o susto que eu tomei quando eu vi esses brilhantes, maluco. Ah, não. Mano, não é possível isso, cara. E tamanho dessa corrente? Rapaziada, olha o tamanho dessa corrente. Meu Deus do céu. Mano, não acredito. Deixa eu ver. Não é de ouro, né? Óbvio que não é de ouro. Não, não é de ouro, não. Tem até cheio de ferro. Mano, olha o tamanho dessa corrente, mano. Ah, tá enferrujado, ó. Dá pra ver. Mano, só peço, na verdade. Não, achei. Achei. Achei, que isso? Meu amigo. Que isso? Uma correntinha, tem mais coisa? Não, olha que da hora. Mano, é aquelas corrente, pulseira. Meu Deus, como que é isso? Não, deixa eu tirar a câmera aqui, mano. É aquelas pulseirinhas meio hippie, né? Sei lá o nome. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Olha essa pedra, que da hora. Nossa, que da hora, mano. Olha isso aqui. Tem uma moeda, tipo um medalhão. Nossa, mas tá bem enferrujada. Tá bem enferrujada mesmo. Olha, uma latinha. Mentira que ela tá assim. Olha isso, rapaziada. O estado que tá essa latinha. Não falei pra vocês que ela derretia e virava... Olha isso. Saiu totalmente a cor. Não dá nem pra nós saber que marca é. Não, deixa eu ver se tá gravando. Pô, tá gravando. Olha isso, mano. Olha a cor que a latinha ficou, rapaziada. Não dá nem pra saber qual que é a marca. Mais uma pasada. Oxi, aqui. Um pedacinho aqui. Oxi, mas essa aqui é a... Ah, o ferro tá aqui, ó. Já fala, como é que apitou o negócio aqui que parece uma rolha. Mas aí, ó. É um abridor de garrafas, velho. Ah, esse aqui não perderam muito tempo, não. Porque ele não tá tão destruído. Apesar que ele tá todo, tipo, sei lá, mano. Tá normal, não. Mas a rolha tá intacta. Apesar que tá toda furadinha também, ó. Tira e joga pra lá. Opa. 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 Pelo amor de Deus, não me seja coisa de ser... Nossa, rapaziada. Uma corrente. Ah, mas isso aqui não é ouro, não. Já tá perdendo até a cor, ó. Meio misturada as duas cores. Dourado com prata. É ferro isso aqui, hein. Ó, mas tem uma pedrinha. Nossa, será que tá quebrada? Já tá quebrada, ó. Não, tá quebrada não, tá? Só tá aberta. Tô entendendo que corrente é essa. Ó a pedrinha. Que top. Nossa, brilha muito, tá? Por mais que ele tá na cara que é fajuta, mas olha o brilho. Que bonita. Já não foi em vão. Foi por isso que eu falei, ó. Aqui as pessoas devem deixar essa parada cair, nem percebe, mano. Caiu aqui, ó. Oxê. Acha nunca mais. Opa. Aqui. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Outra. Geralmente vem marcado ouro. Quando é ouro. Ixi, aqui já vi que não é. Já vi que não é porque não vou misturar ouro com ferro. O que isso aqui é ferro? Tem ferrujada. Olha isso. Nossa, mas ela tá dura, ó. Será que ela vai quebrar por causa da calor? Não, de ouro não é não, rapaziada. Infelizmente. Mas é outra, é outra, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Duas correntinhas, mano. Essa daqui não tá quebrada, não, véi. Ó, só prender aqui. Deve ter caído do pulso. Calma, ó. Já era. Não foi em vão. Conseguimos achar duas correntinhas. Rapaziada, olha isso. Acho que é um copo. Puxa, é uma caixinha de som. Olha isso. Tá funcionando, será? Ixi, não tá ligando, não. Deve estar descarregada, ou deve estar quebrada. Olha isso, achei aqui, mano. Eu tava longe lá. Cadê, mano? Olha lá o detector não tá. E eu vi vim correndo. Meu amigo. Tem coisa pra andar aqui ainda, hein? Ave Maria. Olha, um barquinho. Era um barquinho, velho. Que da hora. Arraial do Cabo. Nossa, mas tá destruindo tudo. É, tá aqui. Mas vamos achá-lo. Vai. Opa. Nossa, achei, achei, achei. Finalmente. Nossa, mano. Meu Deus, eu não aguentava mais, rapaziada. Caçando, caçando e nada, velho. Olha aí, ó. Mano, deixa eu iluminar aqui pra vocês verem. Olha isso. Será que tá dando pra vocês verem? É uma correntinha, ó. Mano, não é possível que não é de ouro. Véi, tá muito brilhante isso aqui. Só que eu tô com medo de... Mano, não sei, velho. Não sei se é de ouro, não é. Não dá pra ver. Tá cheio de areia, tá escuro. Olha isso, mas tá inteira, velho. Tá com o fechuzinho aqui, ó. Funcionando. Alguém deve ter deixado cair do pulso, né? Óbvio. Nossa, mano. Estouramos. Oxe, esse sinal tá forte, mano. Cê é louco, tá... Oxe, mentira. Já tá aqui. É isso? Que isso? É isso mesmo, velho. É de ferro, ó. Nossa. Oxe, que isso? É alguma coisa de Portugal? Ah, cê é um barquinho de ferro. Mentira, velho. Que da hora. Nossa, mas tá tudo amassado. Tô entendendo aqui como é que funciona isso aqui. Pô, mas é um barquinho de ferro, sério. Olha que da hora, mano. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, sério, mano. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem, claro, né? Das coisas que eu tô achando de dia, porque senão vocês não vão conseguir enxergar nada. Olha isso, mas é um barquinho de Portugal. O que tá escrito aqui? Madeira. Nossa, isso aqui é da terra do Cristiano Ronaldo, velho. A ilha da Madeira, em Portugal. Mano, será que isso aqui foi feito lá e alguém trouxe e perdeu aqui? Se for, a gente tá conseguindo achar aí, provavelmente, o nosso primeiro objeto internacional, rapaziada. Bem provável, né, mano? Que isso aqui foi feito lá na ilha da Madeira. Opa, opa. O que é isso? Mentira. Meu Deus, mentira. É um anel, mano. É um anel. Rapaziada. Nós achamos um anel, mano. Fazia tempo que eu não achava um anel, maluco. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Olha isso. Mas que diabo é isso aqui em cima do anel, mano? Vocês devem ter visto já a foto aí que eu botei pra vocês. A foto dele limpinho. Que aqui eu não tô entendendo, não. Parece uma bola aqui em cima. Achei que tinha acabado a bater. Oxi. Nossa, um brinco. Um brinco. Nossa. Vem, eu peguei bem na parte de frente na orelha. Nossa, mas parecia um anel também, né? Só que eu peguei por aqui, ó. Nossa, mano. Um brincão, véi. Opa. Opa. Vamos tirar aquelas duas pazinhas, né? Já pra ficar mil grau. A gente vê se não tá aqui. Opa. Tem mais coisa. Meu Deus. Nossa, rapaziada. Olha isso. Olha essa pulseira. Mano. Essas aqui não é aquelas pulseiras da Pandora, cara? Nossa, mas tá toda ferrada, mano. Toda ferrada, rapaziada. Toda enferrujada. Molhou isso aqui, né? Com sal. Água com sal. É água do mar, ó. Não tá só enferrujada. Tá com um aspecto bem feio. Olha essa pulseira. Será que isso aqui é valioso, mano? Esse coraçãozinho aqui. Cheio de brilho. Hoje eu vou pesquisar o preço disso aqui, filho. É que sinal baixo assim é estranho. Geralmente... Aqui, ó. Mó, vem cá. Achei. Olha isso, rapaziada. Era esse. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Deixa eu tirar uma foto pra me colocar no meu vídeo. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, rapaziada. Foi fácil até. Achei que seria mais difícil. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Aí, ó. Dei sorte de achar. Não foi não? Tô até tremendo, velho. Achei o anel. Deixa eu tirar uma foto aqui. Olha como é que eu tiro. Tirar assim, ó. Ela tem um monte de coraçãozinho, ó. Que geralmente eu coloco no meu vídeo as coisas que eu acho. Esse não vai dar pra me pôr, né? É isso. Olha aí, rapaziada. Pela primeira vez a gente achou uma aliança pra uma pessoa, mano. Que da hora. Nunca tinha acontecido isso. Por uma casa é uma aliança bem cara. Uma aliança de dois mil reais, velho. Olha aqui, rapaziada. Um fone. Olha aqui. Fone de ouvido. Nossa. Será que alguém deixou cair correndo aí? Não viu? Olha isso, velho. É um fone de ouvido. Boiando na água. Funcionando não deve estar mais, né? Aí eu vou levar embora, óbvio. Oxe, sinal baixo? Ué, tá meio estranho, mas tem sinal aqui embaixo, ó. Tem um sinal baixo aqui, velho. Vamos cavar isso aqui até nós achar. Sinal baixo assim, eu não... Aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, não. Um anel, velho. Não, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Olha aqui. Olha esse anel. Que da hora. Olha, ele não tá enferrujado não, viu? O cheiro é de mar. Será que é prata? Olha que da hora. Nossa, e dá no meu dedo. É, dá um pouco, né? Sai fácil, mas dá no meu dedo. Olha esse anel, mano. Que da hora. Mais um anelzinho no vídeo de hoje. Olha lá, tem alguma coisa. Achou? Vamos ver. Aqui, 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 ó. Que isso? Traga pra cá. É uma corrente. Ah, corrente velha. Uh, pelo menos uma coisa a gente achou, rapaziada. Uma corrente velha. Olha isso. Tá bem enferrujadinha. Será que era um cachorro? Olha, e ela tá soldada aqui nesse pedaço de ferro, ó. Não sei exatamente pra que que devia ser, né? Provavelmente era, sei lá, vincar aqui, prender alguma coisa. Olha lá, alguma coisa pegou. Não sei o que, não. Não, velho. Puxa aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha isso. O que é isso? Nossa, é uma catraca de bicicleta. Catraquinha. Mano, tá até com terra. É terra isso aqui? Olha isso, rapaziada. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Mano, de quem será que era essa bicicleta aqui, não? Você viu? João Paulo primeiro. Temos um achado aqui, rapaziada. Até pedi pro Rafael pegar o celular, que eu tava jogando aqui enquanto isso. E eu vi que tem uma coisa, só que eu tô com medo de cair. Eu joguei nessa parte mais rasa aqui, ó. Tem terra. Ó, porque se cair, pelo menos, eu tento pegar com a mão. Eu tô com medo. Olha lá, ó. É uma lata. Ah, lata de novo. Já cansado de ver lata. Ah, mas veio mais coisa. Olha a água preta saindo. Que incrível. Nossa, é um tanto de tampa. Ai, incrível. Com medo de ter bicho aqui dentro. Um peixe. A pessoa tem um peixe. Olha isso. É uma coleção de tampa, parça. Olha, da Skoll. Olha isso, rapaziada. Deixa mais alguma coisa aqui. Tá fedendo, velho. Pra ver, ó. Ó, ó. Sem medo de cair. Ai, uma roldana. Olha isso. Uma roldana. Ó, rapaziada. Essa roldana aqui, ó. Tá bem enferrujada. E a tinta tá saindo toda. E outra coisa. Olha só o que que tem no ímã. Parece que é um monte de pedra, mas elas... Elas tem, sei lá, um tipo de ferro junto que gruda no ímã. Olha isso. Olha lá, olha lá. Dá pra vir, rando. Eu peguei alguma coisa grande, velho. Ah, vou puxar. É um disco. Deu pra ver que é um disco. Ó. Aí. É um disco. Ai, grudou. Mano, eu acho que é um disco de corte. Corte. Pra usar em máquina. Olha como que tá enferrujado ele. Que da hora, mano. Essa daqui é uma das coisas mais da hora que a gente achou, velho. E agora a gente vai pra um outro lugar que é aqui próximo. E que também... Ah, veio. Ó, aqui. Mostrado. Vai, vai, vai. E que da hora. Nossa, mas não sai. Aí. É uma porca de ferro. Mano, que da hora. Isso aqui provavelmente era usado pra construir isso aqui, ó. Deve ser as porcas que fengam, alguma coisa. Vocês não tão ligado, rapaziada. Nessa hora o ímã ficou preso aqui na estrutura. E eu demorei mais de meia hora pra conseguir tirar ele tomando toda essa chuva. Mas no final deu certo. Mano, consegui machar uma coisa. Eu tô aqui, ó. Se machar, vai ter uma parada lá. Vou puxar, calma. Já tá jogando água de bica. Aqui. Aqui. Ó, que eu achei. Uma tampa de poeira, sei lá. De esgoto, de ralo, de ferro. Achei uma coisa. Nós temos outra coisa. E é grande, né? Já dá porque o tatuco até viram, ó. O que é aquilo? Isso. Vamos puxar. Aqui, ó. Vamos puxar. Calma. É grande. Ah, super forte. Olha isso. Mano, olha isso, velho. Super forte. Vamos puxar de volta. Vai, vai, vai. Vai, chegando, chegando. Acho que não tem nada. Não tem nada. Opa. Nossa, nem... O que é isso? Não, o que é louco? Isso é só explodir. Para, para, para aqui. Uma granadinha. Mas pera aí, essa aqui não é de verdade não, pô. Achei não, vai saber, velho. Não, não é de verdade não, mano. Não, não tá funcionando. Tá dentro da água? Não, não é de verdade, ó. Achei de parafuso aqui. O que tá com pina, amigo. Não é de verdade não. Eu não vou puxar o pino não, quem tem coragem. Ah, isqueiro. Tá no mais uma aqui. Opa, primeira coisa veio, rapaziada. Olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver que agora eu tô colocando a GoPro no peito. Mas acho que dá. Uma ferradura de cavalo, ó. Olha isso aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês na outra câmera. Uma ferradura de cavalo, bem enferrujada, bem antiga. Mas já foi o nosso primeiro achado de ET. Tem alguma coisinha. Traga algum brinde pra gente, por favor, meu amigo. Nada de novo. Opa! Aqui. Uma broca. Virar pra cá por causa da luz. Tá nova até, não tá tão velha não, mano. Tô bem embaixo do ímã, quase não consegue ver. Bora continuar. Agora ferrou. Nossa, agora foi difícil isso aí. Tão de barro. Opa, tem alguma coisa ali embaixo. De novo. Tem coisa aqui embaixo. Uma chave, nem a pau, mano. Olha isso. Nossa. Aí. Uma chave, rapaziada. Rapaziada. Eu tava puxando aqui, ó. E caiu alguma coisa aqui, ó. Tava vindo e soltou. Esse eu acho. Era alguma coisa pequena, mano. Nossa, mano. Não acredito que ele vai perder. E brilhava muito, velho. Pra prender. Ai, achei. Achei, 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 achei. Aqui, ó. Aí, ó. Por isso que ele caiu. É muito fraco. É um relógio. Olha isso. Pessoal que eu tô com a GoPro, eu fico ruim pra mostrar. Mas olha isso. É um reloginho, ó. Eu vi brilhando, rapaziada. Só que caiu na hora que chegou ali perto. Olha isso. Eita, quebrou. Aqueles relógios de bolso, né? Que era. Só lá. Pegou, pegou, pegou mesmo. Não vai soltar, não. Aí, aí. Tá caindo, tá caindo. Nossa, tá cheio de água. Credo. Olha isso. Representantes com estoque permanentemente. Sei lá de onde é isso. Oxi, tem coisa aqui dentro? Nossa, tem coisa aqui dentro. Como abre? Eca, mano. Tá cheio de água de Rio Tietê. É uma medalhinha, velho. Ó, tá meio podre aqui o papel dela já. Tá se desfazendo. É uma medalha que tá escrito Pinguim B, terceiro lugar, 1972, mano. Tem um cano preto, Rinha? Tem ou não tem? Ó lá, tá balançando. Tá dando pra ver? Ó lá, tem um caninho preto, mano. Pelo menos uma coisa aqui no meio nós achou. Ah, rapaziada. Parece um guidão de bicicleta. Aí, tomara que não caia. Ó. Nossa. É um guidão de bicicleta, mano. E eu não posso colocar o imã aqui, rapaziada. Porque é de ferro, ó. Só se deixar assim. Aí é de boa. Um guidão de bicicleta, velho. Aí, deixa eu olhar aqui. Ah, já tô vendo. É uma corrente, é uma corrente. Mãe do imã, velho. Ó lá. Credo. Uma corrente, rapaziada. Nossa. Olha. E até que tá inteira, hein? Tá inteirinha, zerada. Ó lá, ó lá, ó lá. Meu Deus, rapaziada. Não, não é o que eu tô pensando, não. Meu, juro por Deus que eu pensei que era uma arma, juro. Não, eu juro por Deus que eu pensei. Olha a sombra lá. Nossa, até gelei, rapaziada. Juro. Parece, não parece? Olha lá, velho. É um pedaço de ferro. Olha isso, rapaziada. Mano, eu juro. Na hora que eu bati o olho. Tava desse jeito, ó. Eu falei, nossa, achou uma garruxa. Mano, fala se não dá pra enganar, rapaziada. Oxi, o que é isso, mano? Parece uma bacia. Nossa, duas coisas. Olha aí, rapaziada. Duas coisas, mano. Olha o negócio de portão, mano. Nossa, parando pra ver. Dois negócios de portão. Ah, é uma luz, ó. Uma luz, não. Um farol, né? Achou mais coisa aí, Rinha? Um macaquinho? Não é possível. Olha aí, se eu mais de um real. Olha aí, o que ele achou, mano? Um macaquinho, velho. Não, tem alguma coisa aqui, velho. Tem alguma coisa aqui, Rinha. Eita! Mano, já pensou em um revólver? Nossa, velho. Agora eu fiquei em choque de ser. Olha o tamanho disso. Deixa eu pegar aqui. Olha o tamanho desse parafuso, maluco. Parece que é uma peça de portão, sabe? Tipo uma lança de portão, assim, ó. Olha lá, Rinha. Isso é uma grelha. Churrasco. Ah, não, não é uma grelha, não. É um negócio de tampar esgoto, mano. O que é isso, velho? Ainda tinha um broche escrito Polivox. Meu Deus, Rinha. Eu trouxe e foi um monte de coisa, moço. É uma cadeira, hein? Acho que é uma perna de cadeira, ó. Outra perna de cadeira. O que é isso? Sei lá, mano. Alguma coisa de cano. Eita, aqui deu ruim, hein? Eita, soltou. Deixa eu ver. Acho que não tá preso em nada, não. Aprendeu uns negocinhos ali. Vamos ver o que é. Olha, uma tampinha. Mano, isso aqui é uma arma. Olha lá. Cara, tem um negocinho de arma. Vem aqui ver. Tô falando sério. Parça, é sério isso é um cano de arma, mano. Não tô zoando. Será que é arma de brinquedo ou tem arma desse tamanho? Aqui, a mira dela aqui. É, aqui, ó. O cano, pô. Ó, um negocinho de cima pra poder mirar. É isso mesmo. Nossa, mano. Ó, então realmente isso aqui, mano, é alguma arma, o calibre de alguma arma. Não faço ideia de qual arma seja. Só que tá destruída, né, mano? Infelizmente, a gente não conseguiu achar o resto dela aqui no Rio. Tietê. E aí? Sobe. Vai tirar a foto? Se for, nós tem que ir rápido, que não vai sair. Rapaz, tudo bom? Opa! Mentira, Rian. De cara. Deixa logo um relógio, um pedaço. Aqui, ó. Logo um pedacinho de relógio, rapaziada. E olha o tanto de tranqueira. Calma aí, deixa eu pôr aqui. Muito prego. Uma colher. Ah, não. Um garfo. Olha isso. Não tem nada escrito no relógio. Não dá nem pra nós saber que marca é. Dá pra saber nada. Olha isso. Outro garfo. Uma mola. Pedacinho de mole. Mais prego. Aqueles prego grandão que sempre tem aqui, velho. Não, não é o mesmo, não. É diferente. Mas são dois talhés novinho até, velho. Tirar esses pregos aqui, cara. A prega irrita muito, velho. É muito prego, meu irmão. Vamos puxando. Vamos puxando. Mas que eu peguei nada aí. Oxi. Outro relógio, Rio. Né, Paulo? Isso aqui parece que tá mais zero, hein? Ó. Olha isso. Que isso, mano. Vamos ver que marca é essa. Potência. Um negócio assim, ó. Nunca vi essa marca. Mas, mano, olha isso. É um relógio bem leve, tá? Não parece ser um relógio muito dope, não. Mas, ó. Ele é dourado essa parte. Essa parte aqui é toda prata. Tá vindo coisa grande. Meu Deus, que isso? Véi, vocês acreditam que isso aqui é um pedaço? Outro relógio? Meu Deus, mano. Como assim, véi? Outro relógio, mano. Uma tampinha aí. Cara, eu tô achando que isso aqui é aquela peça de portão que a gente achou daquela vez. E alguém jogou aqui de novo, hein? Mano, não é possível isso, cara. Não é possível isso, mano. Outro relógio, mano. Esse daqui ele estica, ó. Ó. Agora eu tô com esperança de achar mais. Até ficou pra trás o negócio de achar arma aqui, rapaziada. Tem coisa que tá pesada. Nossa, que isso? É um ferro. Eu não sei dizer o que que é isso aqui, não, mano. Nossa, é um pedacinho do relógio. Isso aqui é um pedacinho do feixe do relógio, ó. Eu achei o relógio aqui perto, mano. Então eu vou procurar por aqui mesmo. Prendei alguma coisa já. Sem nem o que que é isso aqui. Parece uma peça de alguma coisa, rapaziada. É uma peça mesmo, só não sei do que. É alguma peça de carro mesmo, sei lá. Caminhão. Ela dobra aqui, eu acho. Travada, né? Não vai dobrar nada aqui. Já sei que eu puxei coisa, agora soltou. Tá prendendo ali, mas eu acho que é nas pedras, tá, rapaziada? No chão. Não, parece que não pegou nada, não. Se pegou, foi coisa muito pequena. Deixa eu ver. Aí, ó. Não sei nem o que é isso. O que é isso, pelo amor de Deus. É um ferrinho. Tem um vergalhão. Vergalhãozinho. Isso aqui eu não sei nem o que é, não. E outro prego, né? Normal. Tem muita pedra ali. No dia que tava a maré mais baixa, a gente conseguiu ver. Opa, uma colher. Tá, ponta, olha a colher. Olha o tamanho dessa colher, mano. Uma concha. Daqui a pouco nós conseguimos talher tudo, hein? Oxi, mais talher. É um talher, é uma colher. Oxi, colher dobrada. Caramba, eita peste. Sou burro também, né? Não é possível. Olha esse, como que tá? Olha isso, mano. Oriente? Não, que marca é essa? Não, não quero quebrar ele. Como que a gente achou esse tanto de relógio da outra vez? Caramba, mano. É uma fábrica de relógio, cara. Meu Deus, quanta coisa. Ó, uma pilha da Panasonic. E é das grandes, né? Uma maçaneta de porta. Um ferro aqui, não sei o que é. E um outro ferro aqui, que eu também não sei o que é. E um bom bril, mano. Prendeu até um bom bril. Prendeu mais coisa. Aí, tamanho do ferro. Prendeu até que era uma arma. Olha aí. Se ele com a creda, acho que tem coisa. Nossa, tem mesmo. Outra colher aí. Outra peça de portão. Nossa, que isso, mano? É alguma coisa grande. Um Playstation? Ah, não. O que é isso? Nossa, isso é antigo, hein? Isso aqui é o que, será? É um receptor? Ó, pensei que era uma arma, velho. Tu quer me matar do coração, peste? Tu é doido, mano. É negócio de colocar silicone. Mano, quer me matar do coração, pô. Só pode. Vê outra coisa aqui, ó. Oxê. Velha moeda aí, ó. Aí. Nossa, eu nunca vi essa moeda. Um real de 1994. No ano que eu nasci. Oi. Uma moeda de um real. Vamos ver, você vê. Eita, prendeu alguma coisa aqui, hein, mano? Mas eu acho que soltou. Mais um garfo, Rian. Só falta a faca aqui no nosso estalher, hein, mano? Prendeu alguma coisa aqui, tá, Rian? Só pra você saber. Aí, Rian. O que faltava não falta mais. Achei a faca. Aí, ó. Achei colher, garfo e faca agora. Olha que tem coisa. Achei, Rian. Outra. Nossa, olha o estado que tá essa colher, velho. Cara, não vai achar os estalhers da casa toda. Daí sai de feijão, Rian. Você falou, ó. Já era. Temos o do arroz, ó. A do arroz, a do feijão. Aí, a gente tem aqui o garfo e a faca. E uma colherzinha pra comer a sobremesa. O que que veio pra nós finalizar? Fala pra mim. Opa, e viu? Poxa, que isso? Pra finalizar bem, Rian. Não. Não, não. Que isso? Que isso? Mano, só porque foi pra finalizar. Viado. Tô falando. Deus é top demais, meu irmão. Foi isso. Só porque eu falei pra finalizar. Olha como que a gente vai finalizar o vídeo. Que isso? É uma câmera, não, pô. Não é um minigame, um... Não. É uma câmera? Câmera, é mesmo. É mesmo. Opa. Fala, rapaziada. Tem que ver alguma coisa. Que isso? Nossa. Rapaziada. Quem sabe o que é isso? HD. Computador. Tá, isso aqui é um HD. Eu acho que tem um ferrinho. Olha aí, rapaziada. Prendeu um ferro. Um cabo, né? Poxa, que isso? Prendeu um cabo. Mas olha isso. Que isso, mano? Ó. Olha isso. É um reloginho, mano. Opa, tem alguma coisa. Alguma coisinha. Nossa. Uma moeda de pôquer, mano. Quem diria? Mano, nunca na vida eu esperava achar isso, velho. E eu não sabia nem que isso grudava, rapaziada. Nossa, tem logo um bichinho aqui, ó. Tipo um vermezinho. Opa, finalmente uma coisa. Uma corrente. Aquelas correntes de bicicleta. Gente, isso aqui é uma cobra. Olha uma cobra aqui. Rapaziada, olha uma cobra. Olha uma cobra, vocês viram? Mano, logo uma cobra aqui, parça. Você é louco, eu vi de longe. Nossa, meu irmão. Olha ela ali, olha ela ali. Alguma coisa aqui, velho. Mas não sai nem capal, meu irmão. Ó, acho que tá vindo alguma coisa. Deixa eu ver. Meu Deus, que isso? Nossa, que susto, mano. Nossa, que susto. É um alicate, mano. Meu irmão. Cara, eu jurava que era uma arma. Olha isso. Opa, opa. Ah, vem, 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 por favor. Ele tá vindo. Alguma coisa tá vindo aqui. Meu Deus, que peso. Nossa, um cano de ferro. Olha isso, mano. Ó, um negócio de abrir e fechar o cano, né? Olha isso, mano. Um cano de ferro, rapaziada. Opa, olha quem apareceu aqui. Meu Deus, o negócio conseguiu grudar pelo imã que tem aqui, ó, na gilete. Olha lá. Nossa, velho, podia ser uma arma. Mas quem disse que é? É um ferro. Ó, vem um arame. Não é só um ferro, é aquele de rosquear, né? Falei. Logo um parafuso, mano. É tudo um pouquinho de jeito, rapaziada. Olha isso. Olha o tamanho desse parafuso, mano. É uma lata, calma. Tem que puxar devagarzinho, senão ela cai. Sei lá que lata é essa. Parece de Nescau. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Aí. Pelo menos não cai mais. Mano, é uma lata, rapaziada. Mas ela tá fechada, só que é pesada, mano. Deve estar cheia de coisa dentro. Ai, que isso, mano. Fligor. Elemento filtrante. Eita peste, rapaziada. Mês 5 de 1997. Uma chapa de ferro, ó. Olha o tamanho da chapa, meu irmão. Cê é louco. Vamos tirar ela aqui, ó. E é grande, hein? Olha o tamanho da chapa, irmão. Bota aqui no canto. É uma barra de ferro. Aqui, ó. Um vergalhão. Mais um vergalhão, né? Pra falar a verdade. Ela dava pra construir uma casa. Ah, de novo é uma barra de ferro? Toda hora barra de ferro. Tamanho da barra de ferro, meu irmão. Peguei já. Falei que esse imã aqui é o bicho, filho. Passou pé, ele gruda mesmo. Ó, credo, mano. É uma placa, velho, de carro. Será que tem um carro aí dentro? Olha isso, uma placa de carro, rapaziada. Tentar puxar. Acho que veio. Acho que veio. Outra placa, né? É possível. É não, pô. Tá muito grande. Nossa, achei que era outra placa, mano. Ele é de alumínio. Olha isso. Tem outro negócio aqui embaixo. Nossa, o negócio é dourado. Ah, será que é o fundo de uma latinha de school? Pô, o meu tem coisa. Que isso? Vai, quase que eu deixo prender no ferro. Nossa, um relógio. Achei um reloginho. Ó, eu achei um relógio ali. O imã também achou alguma coisa. Ó, é um cilindro. Acho que é um cilindro, pô. Nossa, é pesado, hein? Eita, peste. Que isso, mano? Véio, não sei que é isso não, mano. O seu imã tá dando mais resultado do que o meu, hein? Olha isso. Nossa, mano, uma roda, véi. É uma roda? Aqui. Olha lá, anima. Uma roda. Olha isso. Uma roda. Oxi, uma moeda. Tem aqui, ó. Uma moedinha de 5 centavos. E uma roda, mano. Mentira. Nossa, achei. Celular. É o celular mesmo. E um ferro. Nossa. Iphone. Credo, olha isso. E uma barra de ferro pequenininha. Nossa. Eita, pô. Ai, ai, pega. Vamos deixar ela aqui em cima. Misericórdia. É uma cadeira mesmo, véi. Nossa. Ah, deixa essa água cair aí, moço. E é uma cadeira de salão, né? Salão. Parece uma cadeira de salão. Oh, não. Não, não é, não. Misericórdia. Aí é bom demais. E eu aqui. Olha. Nossa, rapaziada. É isso? Nossa, mas aí. Não tem tela, não tem nada. Como que isso grudou, véi? Ah, tem ferro aqui embaixo, ó. Tem uma caneca? Traz aí pra me ver. Aqui foi um prego, rapaziadinha, ó. Traz aí, anima, essa caneca aí. Deixa eu mostrar aqui no chão, tá aí. Ó, essa daqui é de ferro, hein, anima? Acho uma canequinha da hora. Deixa aqui ela. Peguei alguma coisa. Mano, nem sei o que é isso, não, rapaziada. Mas, ó, uma pecinha de ferro pesada até, ó. Olha lá. É um ferro também. Mais um, né? Ó. Mano, mas tudo que eu pego tem esses bichinhos, pô. Credo, mano. Deve ser um micórdio cabuloso. Aqui tem alguma coisa, mas não é muito grande, anima. Soltou, eu acho, hein? Acho que veio. É uma peça de alguma coisa. Parece de modo de carro, sei lá, mano. É uma peça. Uma molinha também. Aí, ó. Colocar ela aqui no canto. Ó, peguei alguma coisa, irmão. Não sei como é que não saiu ainda com essa água. Já sei o que é. Parafuso de telha. Parafuso de telha. É bem capaz de ser da telha da casa do pessoal. Ó, um parafusinho de telha. O meu tem alguma coisa, mas parece que tá prendendo nas pedras, véi. Eu fico imaginando esse rio seco, rapaziada. Um tanto de coisa que não deve ter aqui, mano. Olha lá, vamos ver o que eu trouxe. Eita! Um facão. Olha lá, um facão. Olha isso, mano. Pedra é só o lodo, meu irmão. Olha o tamanho do facão, mano. Ferrolho de portão, ó. Aí o portão abria para o lado de lá, né? Mas agora deve estar emperrado. Tem alguma coisa grande ali, irmão. Nossa, tô conseguindo. Mano, é alguma coisa muito grande, irmão. Olha lá. É um peso de academia, não. Não é possível. É um peso de academia? É só um lado não, é os dois. Mano, olha aí. Eita, peixe, rapaziada. Isso daqui é engraçado, hein, mano. Mano. E ainda tem outro negócio aqui, ó. É um vidro. Eita, que susto. E aqui? É uma chapinha de ferro. Mas, mano, um peso de academia. Ah, veio. Veio aqui, ó. Vamos ver o que que é. Nossa, que isso, mano. Prendeu muito, hein. Nossa, não quer nem sair do ímã. Fora esse monte de parafuso. Olha, achei a moeda. Vamos ver se veio alguma coisa. Isso é um pedaço de cadeira. Ah, não. É um garfo de bicicleta. Ó, negócio de cadeira. Não sei dizer. Ixi, você achou um relógio aí? É um relógio. É um relógio, né? Nossa, esse aqui eu não achei, não, da outra vez. Vamos tirar. Olha, rapaziada. Nossa, não dá nem pra ver. Parece que ele tem uma tampinha. Olha isso. Não, ele deve ter um negocinho de abrir aqui, pô. Não dá pra ver a hora aqui. Vem a coisa. Duas coisas ainda, ó. A primeira, um círculo do portão. É um círculo desse portão aí, eu acho. Nossa, é um relógio. E uma colher. Olha aí, um relógio. Não, agora nós temos que tentar resgatar. Olha isso. Um relógio. Que da hora. Mano, por que será que tem tanto relógio aqui, véi? Olha. Azulzinho. Reset, ó. Os botãozinhos. Provavelmente não funcionam, né? Óbvio. Mas olha aí. Na manha. Não prendeu. Prendeu em outra coisa, ó. Acho que eu trouxe outra coisa. Um garfo e um martelo. Da força, ó. Um garfo. Ó, tô falando pra vocês. A cabeça de martelo. Isso aqui mesmo eu não achei da outra vez, ó. Isso aqui também é da hora. Isso aqui eu não tinha achado, não. Opa. Alguma coisa eu trouxe. Não sei o que é. É, vamos ver o que é. Aê, é ele. Ufa. Recuperei, rapaziada. Aqui, ó. Eu falei que isso aqui ia puxar tudo, filho. Vamos trazer devagarzinho, rapaziada. É um DVD, véi. Quer ver? Nossa, é um DVD. Olha os botãozinhos. É um negócio de canal de TV. Olha lá. Misericórdia, mano. Isso aqui é um negócio de pendurar a roupa, véi, né? É possível. Ah, não. É um tipo de grelha mesmo. Ó. Vou até colocar aqui. Olha lá. Peguei uma colher. Poxa, uma colher e uma faca. Pronto. Já dá pra almoçar. Aí. Só faltou o garfo. Ó, uma colher e uma faca. Ó, o meu prendeu de novo. Já é pra esquentar a marmita aqui, a boca do fogão. Vai trazer a marmita mesmo. Aí, ó. A boca do fogão pra esquentar a marmita tá aqui. Aí, agora sim, velho. Agora vai. Já era. Já era o tamanho. Eita, peste. Nossa, que da hora, cara. Achou o quê? O tamanho do relógio, ó. Ô, louco. O que é isso? É do relógio, ó. Do meio do relógio. Olha que da hora. Ó, acho que veio alguma coisa. Vamos ver. Tem aqui um pacote de pilha. Com quatro pilhas. Uns parafusos aqui. Prego, como sempre. Falei, tem. Alguma coisa, mas tem. Que diabo é isso? É um tipo de funil. Tem alguma coisa aqui, ó. Já pegou alguma coisa ali, ó. Vamos ver o que que é. Ixi, será que é um talher de novo? Parece o garfo que faltava. Aí, peguei o garfo que faltava. Agora tem todos os talheres. Garfo, faca e colher. Bom, vamos puxar aqui pra ver se tem alguma coisa. Acho que não. Essa arma não veio ainda, mas fica até o final. Parece um cobre isso aqui, né? Não sei exatamente o que é, não. Mas parece um cobre. Mas é ferro, né? Pra tá prendendo. Olha aqui, rapaziada. Meu mar falou que não tinha nada aqui, Rosário. Falou que não tinha nada, né? Ele falou, ó. Daqui pra cá não tem nada. Só tem pra lá. E olha o que ele achou. Ele foi ali que eu joguei. Pair da árvore ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vêm de perto. Eu falei que quando é especialista, é especialista. São 22, né? 22, isso. Eu nunca... Fazeadinha, peguei até o celular pra mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver que tá toda desmuniciada, ó. E o tambor está rodando. E ele acha que aproximadamente, sei... Fosse pra dizer uma época, uns três anos. Uns três anos, mais ou menos. Uns três anos que tá aí. Olha isso. Tô chutando, né? Chutando, mas pode ser que seja mais. Não sei. Meu Deus, o que é isso? Uma pá. Olha o tamanho dessa pá, mano. Olha isso. Uma pá, velho. Tá vendo como é que é? Minha sogra tava aqui. Até agora. Pão e não pegou uma pá. Verdade, aí, ó. Olha o negócio que você deixou cair. Aquela hora. Ah, acho que é isso mesmo. Podia ser outra arma, hein? Opa. Saiu, Nilmar? É ela. Saiu, Nilmar? Fala pra mim o que é. Fala pra mim o que é. Ixi. Só se for um cano, né? Porque tem coisa aqui, hein? Mas não é cano, não. É só um pedaço de ferro. Nossa, isso aqui tem tranqueira demais. Ó, achei mais aqui, rapaziada. Que isso? Mais um pedaço de ferro. Olha isso. Credo, tá podre. Aqui também não tá muito bom hoje, não. Acho que os pessoal fizeram a rapa. Tá vindo alguma coisa. Olha lá. Isso aqui é uma cadeira de boteco. É uma cadeira de bar. Cadeirinha de ferro, né? É, de boteco. Eita, coisa grande. Isso aqui é uma baleia, pô. Cê é louca, hein? Olha as bolhas saindo lá. Ave Maria. Olha isso. É uma moto. É uma moto. É uma moto, mano. Cê é louco, velho. Uma moto, rapaziada. Nenhuma gruda, seu ímã ali. Calma, calma. Agora ela tem que girar. Aqui. Girela. Aí. Passada por baixo, né? Tapeste. Um quadro de moto, hein? 2007, olha aí. Fabricação. Meu Deus do céu, mano. Logo uma moto. Ó, prendeu aqui, ó. Tem alguma coisinha aqui. Deixa eu ir devagarzinho pra ver se vem. Vou até esperar o caminhão passar pra ele não fazer barulho, mas tá vindo. Agora que o caminhão passou, ó, vamos ver. Será que é mais uma peça da moto? Eu não tô conseguindo identificar o que é, não. Parece ser peça de alguma coisa mesmo. É com medo isso aqui. Tá parecendo, sabe o que? Aquelas armadilhas. Sabe que era assim, ó, que pegava os bichos? Mas não deve ser, né, velho? Não é possível. Ah, já sei que isso aí. É o quê? Parece que tem um freio de lona. Freio de lona? Tá parecendo mesmo, né? Que coloca a pastilha de freio, você diz? Vendeu alguma coisinha ali, mas já tirei. Já soltou. Alguma coisa aqui, ó. Ó lá, outra moto. Outra moto. Mentira, outra moto. Ó lá, outra moto, mano. Por isso que nós temos andando, acolhendo. É, pegou. A peça é muito lisa. Pega aí. Outro quadro de moto, velho. É um cilindro, né? E um DVD. Você quer uma peça da moto? Capaz de DVD. Aqui não tem nada de informação. Eu não lembro nem onde é que tava a informação dela, velho. Aqui eu sei que tinha uma faixa. É outro quadro, tá? É diferente. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Trocou o imã e agora ele disse que esse deu bom. Oxe, que de bicicletinha. Esse daí não é de moto, não? Daqui é guidão de moto, eu acho. É guidão daquelas motinhas. Moto de trilha isso aqui? Tá completando, hein? Já já não é monta-moto. Vou deixar ela aqui ainda, ó. Como vai ficar? Pronto. Quero ver, ó. Eita, a moto caiu lá embaixo. Ó, tem que ser por aqui, ó. Eu acho que é outra moto. Você quer apostar? Não. Ah, vara de pesca e outra moto. É outra moto, né? Outra moto. Só que agora ela caiu. Vim no ônibus, vou ter que segurar um pouco. Aqui, tá chegando. Ele grudou no lugar bom. Eita, peste. Aí. Essa daqui tá mais fácil de descobrir qual é. Foda que o imã prendeu. Manaus? Não é possível essa moto de Manaus. CG 160 Titan EX Preta. Tá muito zoado aqui, hein, mano? A gente levar a nossa terceira moto, velho. Cê é louco. É que a outra caiu lá pra baixo. Cemitério de moto, velho. O que é? Obrigado.